Oi amores, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão, gente? Bom, gente, vou lá no mercado agora, vou passar no Lidl e depois no Rosseto e vou levar vocês comigo, vou mostrar aí o que eu vou um pouquinho, vou comprar um bem pouca coisa hoje, mas eu vou mostrar pra vocês Acabei de chegar aqui no Lidl vou vir nesse mercado aqui, gente, porque eu quero pegar pão e refrigerante, aqui tem suco, ó, R$1,29 ó, de limão, vou pegar um de limão bem gostoso, geladinho agora no verão, né? Uma delícia, vamos ver o que eu vou pegar mais aqui Ah, tem esses negocinhos aqui, ó, que é muito bom bem gostosinho Bom, meus amores, vou acabar pegando esses dois pães que tá R$0,99 cada um achei muito, assim, barato, muito bom baguete, eu amo essa baguete, gente é muito, muito gostoso me lembra muito o pão do Brasil por isso que eu sempre compro vou pesar aí a minha baguete eu mesmo peso, coloco o valorzinho ali, né? e tudo certo agora, olha só isso, gente o preço da cereja aqui no terreno, aqui onde eu moro tinha muita cereja que eu mostrei pra vocês, né? e olha que delícia aí também tem várias frutas por R$2,99 laranja, limão esse é facotine, al chocolate é muito gostoso vou pegar esse aqui, ragu que tá na promoção R$0,69 é muito prático, gente faço um macarrão uma pasta coloco ele tudo certo já tá pronto ele vem com carne assim, moidinho, né? é muito gostoso vou acabando de pegar mais um porque eu achei que tá bem barato vou pegar vou pegar porque na correria do dia a dia, né? faz uma pasta coloca ele e pronto aqui tem muitas tortas deliciosas também, ó ah, esse bolo eu vou pegar esse bolo R$2,79 porque eu ia fazer um bolo em casa aí dá muito trabalho ah, então vou pegar esse daí que já tá pronto e deu aí vou pegar mais essa pasta aqui de R$2,29 um quilo de de macarrão aí da Barila muito, muito bom esse macarrão e vamos lá, gente vamos me acompanhando aí olha, gente quem tá vindo morar aqui aconselho comprar esse arroz aqui bem parecido com o nosso do Brasil Rizubasmat R$5,49 muito, muito barato gente é uma delícia esse suco também é muito bom por R$1,19 tem de laranja e, ó esse aí é o de laranja que é muito, muito gostoso e tem essa fruta que ele tem também ele tem ele não é um figo mas ele tem um sabor assim um gosto de figo esse suco é muito, muito gostoso então, gente vamos lá que eu vou acabar pegando aí refrigerante porque tenho que pegar, né? nesse calor nada melhor do que um bom refri lógico tomar muita, muita, muita muita água, né? aí tem leite tem trigo aqui tem os lugares dos vinhos ou isque e tal, né? bom, gente eu comprava na verdade esses refri do City só que é R$0,55 mais barato mas não tem sem açúcar e eu compro zero açúcar aqui então vamos pra esse aqui mesmo R$0,79 e é uma delícia essa cola zero açúcar vou pegar um fardinho de seis pra pra semaninha só, né? apesar que a gente toma muita água lá em casa e seis aí, ó coca-cola de um litro e meio por R$4,19 gente pensa nos nos gelatos nos sorvetes que tem aqui maravilhoso uma delícia olha aí, ó R$2,59 R$2,99 nossa vem com seis uns vem com oito bem baratinho mesmo não é caro e é gostoso gente é uma delícia é mais agora no verão, né? nossa esses aí também os cones R$3,99 esse tem avulso também quem quiser esse daí, gente é uma delícia esse gelato muito, muito bom tem de vários sabores aí são um pouco das pizzas das pizzas, né? ai, essa torta gente adoro essas tortas eu compro de vez em quando e é muito bom pizza também aí tem a aqui eu tenho tem mais gelato também, né? ó esse aqui é muito bom tá por R$2,99 só que tem que pegar ele em promoção que às vezes ele é mais barato ainda aqui também tem mais gelatos mais gelatos ó R$2,29 tudo que tiver em preço vermelho é que tá na promoção o que não tiver não tá comprei esse provolone queijo provolone que é uma delícia fazer sanduíche a noite com salada de R$2,29 tava por R$1,60 é esse estojo gente de lápis eu achei muito lindo olha só dinossauro que coisa mais linda é um estojo de levar caneta olha que bonitinho tem esse que é do dinossauro por R$8,99 tem das princesas olha minha princesa Luisa se eu fosse pro Brasil eu levava um pro Matheus e um pra Luisa esse tapete aqui é muito bom gente tava na promoção quase que eu fiquei com ele né mas eu já comprei bastante tapetes então tá R$8,39 tava R$11,00 e pouco daí tá na promoção por R$8,00 e pouco esses organizadores eu amo 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 de paixão isso daí me facilita a vida da gente tem mais organizadores esses trituradores tem bastante eletrodoméstico aqui também ó tem essas esponjinhas pra maquiagem ó muito muito boa e também tá R$3,99 mas olha quantas esponjas vem né um monte olha só gente tem difusor esse difusor aí é muito bom hein bom amores já fiz umas comprinhas aqui ó e agora vou lá no roceto porque eu preciso pegar o que eu preciso pegar no roceto ah preciso pegar uns negócios ainda no roceto deu será que eu esqueci ai gente tive que narrar ali no mercado porque música já viu né o youtube me breca então tive que narrar um pouco ali eu vou guardar as comprinhas aqui tá gente fiquem olhando aí família pãozinho aí vou colocar os pães aqui ó nessa bolsinha pequenininha esse aqui tava mais barato do que aquele outro que eu peguei sabe gente que eu mostrei pra vocês tava mais em conta comprei uma revista pra fazer pizza gente pra nós ó peguei esse bolinho delicioso também eu ia fazer bolo mas ah eu vou é comprar um que é mais fácil e barato ah preciso comprar ovos também lá gente agora que eu lembrei ovos no roceto peguei um suco ó bem geladinho que calor gente meu Deus do céu tá um forno um forno o verão promete esse ano gente vou lá devolver prontinho aqui só isso gente agora eu vou deixa eu empurrar o carrinho que senão vai bater no carro vou lá vou lá entregar esse carrinho aqui ó e pegar minha moedinha eu já venho e falo de novo com vocês só que eu vou falar com vocês lá no roceto meus amores fui lá no mercado tô aqui ó no roceto nem mostrei lá pra vocês gente do céu tá um calor um calor insuportável não vejo a hora de chegar em casa aí lá gente eu mostro pra vocês o que eu comprei tá bom então pessoal ó acabei de chegar aqui nem mostrei lá no roceto pra vocês gente porque tinha muita gente hoje olha só as minhas comprinhas na verdade é só pra semana mesmo né algumas coisinhas não é compra compra que aqui eu não faço compra aqui eu compro toda sexta-feira eu compro o que a gente vai usar na semana ou durante a semana eu vou lá e compro mas eu vou mostrar pra vocês ó comprei 30 ovos comprei esse bolo eu ia fazer bolo em casa ah mas gasta muito eu preferi comprar um prontinho assim que já vem já vem pronto é só comer comprei esse aqui também fagotini fagotini de al chocolate muito bom gente quem vem passear aqui na Itália quer comer uma coisinha diferente né ó compra esse aqui ó gente muito bom bom aqui eu tenho gorgonzola comprei dois aqui queijo grano padano que eu amo esse queijo detergente comprei esse aqui ó ragu bem gostoso esse chá esse chá também comprei esse bolo pra fazer qualquer dia aí né comprei essa massa de pizza gente eu quero provar essa massa pra ver se ela é boa mesmo porque eu tô muito afim de fazer pizza sabe gente então comprei acabei comprando a massa banana chocolate o Eduardo já tacou aqui ó já pegou um pra ele comprei uma latinha pequena de leite condensado extrato de tomate aqui também comprei tinta pra pintar meu cabelo cervejinhas comprei uma pasta de amendoim que eu adoro com bolacha comprei esse redbull aqui que não é redbull energético peduardo zero açúcar cervejinha já falei esse provolone que tava muito bom o preço é tão bom pra fazer sanduichinho né essas linguiças aqui eu quero assar amanhã amanhã é sexta-feira gente então eu vou acabar assando no forno assim com batata muito bom muito gostoso esse pão de sanduíche mas esse esse aqui ó salgadinho aqui que eu adoro gente muito muito bom tortila chips paquita ó quem lembra aí ó da paquita show das paquitas da xuxa ai ai quando eu vi li isso aqui ó paquita já lembrei das paquitas da xuxa ai jesus ai gente é isso aí ah deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei olha só gente que docinho também quem vem passear aqui ou tem também bastante em cafeteria compra isso aqui gente é uma delícia olha aqui ó esse aqui é de creme esse aqui é de creme com pistache creme de pistache né esse é de chocolate com amendoim e esse aqui é um 6 gente deixa eu ver aqui vamos ver hum muito bom quem vem tem que provar isso aqui uma delícia ah gente só foi isso aí ó e a baguncinha ainda continua aqui até eu me mudar né gente não repara o cabelo não repara em nada aí gente mas é vida real mesmo do dia a dia espero muito aí que vocês tenham gostado de ir no mercado passear comigo quem gostou dá aquele joinha se inscreve no canal que pra mim é muito 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 importante um beijo no coração de vocês até os próximos vídeos fiquem com Deus tchau